Você sabia, gente, que a Marvel acabou comentando um outro erro absurdo envolvendo a série What If e o filme Amor e Trovão? Eu vou contar pra vocês hoje o que é esse erro aí que eu acabei encontrando. Vamos lá. Fala, meus nerds! Como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos ao meu canal nerd com mais um vídeo pra vocês, beleza? Antes de começar o vídeo, por favor, já vou pedir pra vocês, encarecidamente, pra deixar o like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Principalmente o Instagram e agora o TikTok, gente, que eu tô postando vídeo lá também, tá? E algumas cruzadas que nem essas aqui, beleza? Então é o seguinte, vamos começar de cara já aqui falando sobre Amor e Trovão. Mas antes de tudo, saiba de uma coisa. Nesse vídeo eu vou falar alguns spoilers. Então, por favor, se você não viu o filme ainda, saia desse vídeo ou caso você não se importe, fica até o final. Porque é uma curiosidade muito legal sobre o filme, tá? Então vamos lá. Vocês sabem que a Marvel, ela adora fazer séries agora, né, gente? Ela faz séries, ah, pelo menos umas 5 séries por ano, o Globio agora vai fazer. E entre essas séries que elas lançaram até agora, tem a série What If? A série E.C., que é uma série animada, onde conta pra gente em episódios diferentes, universos paralelos, né? Onde você vê personagens diferentes e a gente, no final, eles acabam se juntando no último episódio, né? Que é uma merda essa ideia aí, né? Mas no geral, é muito legal a proposta de cada episódio contar sobre um personagem em um universo diferente. Temos o universo onde o Doutor Estranho ficou do mal, onde ele acabou, no final de contas, acabou finalizando o mundo dele. Temos o universo onde a Peggy Carter virou a Capitã Carter. Temos o universo onde o Ultron venceu. Temos o universo onde os Vingadores nunca existiram. Então, tipo assim, cara, são ideias muito boas, pra falar a verdade. São muitas ideias legais pra você poder colocar em prática. Só que o que acontece? Tem um episódio que acabou prestando pra gente um fato muito esquisito, na minha opinião. Que é o episódio do T'Challa, que ele vira, no caso, o Senhor das Estrelas. Nesse episódio, a gente conhece o T'Challa, que é, no caso, o Senhor das Estrelas. Que é uma das pessoas mais respeitadas do universo, muito conhecido, né? E ele aceita fazer um trabalho com a Nebulosa, a filha do Thanos. Onde eles teriam que roubar do colecionador, o Tanelior Tivan, um tipo de... Acho que um tipo... Alguma coisa... Um... Um frasco de alguma coisa específica... Uma coisa da natureza da vida lá. Que tava sob a posse dele. E aí, quando eles vão fazer esse golpe, o Tanelior acaba, no caso, entrando em uma briga com o T'Challa. No fim das contas. E ele começa a escolher uma arma pra poder utilizar. E dentro dessas armas aí, a gente acaba vendo várias interessantes. Por exemplo, o Mjolnir. A gente encontra também o escudo do Capitão América. E entre eles também, que é o que ele pega no fim das contas. Ele escolhe o capacete da Hela. Né? Só que acontece. Ele chama esse capacete de Necrosword. No caso, ele conjura uma lâmina. Que é uma das coisas que a Hela fazia. E chama aquilo lá de Necrosword. O que, na minha opinião, não faz sentido. Por quê? Já existe uma Necrosword. E a Necrosword, em teoria, ela é criada pelo deus Knoo, que é o deus dos simbiontes. E a Necrosword, ela é o primeiro simbionte do universo. Entendeu? A responsável também por decepar a cabeça de um celestial. Que mais pra frente, acabaria virando aonde? Lugar nenhum. Entendeu? E aí, no fim das contas. A história dos quadrinhos desenvolve pra gente. Envolvendo conexão direta com o personagem Gore. Que é o quê? O Knoo tava numa das lutas dele com um dos deuses. Que usava a madura dourada. E aí, quando ele vai lá e tá prestes a matar esse deus. Os dois acabam se empalando e caindo no planeta primitivo. E que planeta era esse? O planeta do Gore. E aí, no fim das contas, quando o Gore já tinha perdido a esposa. Já tinha perdido o filho. E ele já desenvolveu o rancor que ele teria pelos deuses já. Ele vai lá e encontra o Knoo. E esse deus que o Knoo tava matando aí. Os dois, um empalando o outro. E aí, no fim das contas, o Gore, putassa da vida, vai lá e mata o deus que o Knoo tava matando. E aí, a Necro Sword, que tava conectada ao Knoo, sente o ódio que o Gore tem pelos deuses. E se funde com ele. E aí, assim, nasce o carneceiro dos deuses. Certo? Beleza. Só que assim, se no universo do T'Challa, a Necro Sword é chamada de o capacete da Hela. Por que que eles não utilizaram a mesma ideia com o Gore? Pensa como um roteiro aleatório na minha cabeça. Vamos lá? Imagina que o capacete da Hela realmente não foi destruído com o Asgard, né? Só o Asgard e a Hela e o Surtur morreram. Mas o capacete continua intacto. E mostra pra gente na câmera lá no espaço, o capacete flutuando, bobeando da vida lá. Nada, um ser encontra o capacete. Veste ele e também tem o desejo de matar os deuses por causa que o capacete pertence a um deus. Então, tipo assim, vai lá, esse ser alienígena aí vai lá, encontra um deus, começa a sair na porrada. E aí, quando tá prestes a acabar a batalha, os dois acabam se empalando e caem no planeta do Gore. Aí você pode falar, Gabriel, mas isso não faz muito sentido. Porque o capacete da Hela, ele tem que demorar muito tempo pra poder chegar até esse deus aí. Pra esse deus também acabar chegando até o planeta do Gore. Porque a diferença de espaço entre o Amor e Trovão e o Guerra Infinita é muito grande. Aí que vem a melhor parte, meu povo. Espaço. O tempo que passa no espaço é muito diferente, tá, gente? Eles podem usar isso aí como desculpa. Eles usaram essa desculpa, cara, com o Ragnarok. O Thor e o Loki tão lá, subindo pela Bifrost pra poder ir pra Asgard. E aí, no fim das contas, a Hela vai lá, ela tira o Loki da Bifrost, ele vai cair em sacar. E depois de dois minutinhos, mais ou menos, o Thor vai junto. Só que o Thor chega uma semana depois só. Então, tipo assim, cara. Espaço, velho, é uma coisa que dá pra poder você usar como desculpa pra tudo, na verdade. Então, assim. Dá pra poder fazer essa ideia, na minha opinião, entendeu? Aí, no fim das contas, vai lá. Já o capacete se desfaz de uma forma líquida, que eu acho que seria legal. Ou até se transforma em sombra, cara. Ele se transforma numa sombra e vai pro gore, no fim das contas. Eu acho que essa seria uma forma muito legal de explicar. E aí, por mais que ele não teria aquele visual simbionte da vida lá no começo, pelo menos ele poder conjurar a espada que nem a Hela, sabe? Conjurar essas armas que nem a Hela. Já seria uma puta ideia da hora. Imagina o Thor encontrando um outro ser que tem o mesmo poder da irmã dele. Que ele tinha acabado de matar. Imagina, velho. Eu acho que seria uma ideia muito legal. Porque também, assim, o Thor ia pensar. Cara, não tem como derrotar ele, velho. Eu não consegui derrotar a minha irmã, que tinha esse capacete aí. Como é que eu vou derrotar esse cara? Então, assim, daria um nível de ameaça maior ainda até, velho. Porque a única coisa que você conseguiu mesmo derrotar a Hela, com aquele capacete lá, foi o Surtur. E o Surtur teve que acabar com o Asgard pra fazer isso aí, velho. Então, imagina como é que o Thor teria que resolver esse negócio, velho. Entendeu? Então, tipo assim, são ideias que poderiam ter sido muito bem utilizadas se a Marvel tivesse contratado pessoas que sabem fazer roteiro pra Marvel. Entendeu? Vai lá e aí, aproveitando já, tá acabado a ter o visual original do Gore. Porque eu até postando no caso do meu TikTok, né, que eles só não usaram o mesmo visual do Gore por dois motivos, na realidade, que o outro eu não sabia. Eu só fiquei sabendo agora há pouco. O primeiro motivo é porque o Taika achou que o visual do Gore, dos quadrinhos, ia lembrar bastante o Voldemort. Onde que você enxerga o Voldemort nesse negócio, seu maluco? Onde? Só porque não tem nariz? É por isso só? Não é assim não, gente. Tem muito personagem que não tem nariz, que não aparece que é um pouco o Voldemort, velho. Sem brincadeira. E além disso, o outro motivo, qual que era, na verdade? O Christian Bale só teve tempo de arrumar as malas, raspar a cabeça e só. Sério, gente. Porque ele foi chamado três dias depois que começou a produção do filme. Então, tipo assim, não dava tempo de tirar a medida da cabeça dele, não dava pra poder preparar os efeitos especiais da captura de movimento, não dava pra fazer nada disso aí. Entendeu? Então, o que aconteceu no fim das contas? Falaram, ah, deixa o cara raspar a cabeça, deixa o cara já chegou com a cabeça raspada, beleza, vamos deixar ele então assim, vamos pintar ele de branco só. Pronto, acabou. Então fizeram isso aí, cara. Foi essa gambiarra que eles fizeram pro filme funcionar. E eu não sei como que eu, como que, eu tô nervoso, gente, desculpa. Eu não sei como que foi possível o Kevin Feige aprovar isso aí, cara. Porque assim, depois que trocaram a liderança da Disney, eu não sei o que aconteceu, velho, que eles tão, mano, você tem ideia? Tá tendo denúncia até agora, velho, de pessoas que trabalham com efeitos especiais da Marvel, de estudos que trabalham pra Marvel, que falam que a Marvel é da pior cliente que eles já tiveram. Porque eles entregam pra eles um prazo muito curto e eles querem um negócio perfeito. E como aí, no caso, você vai imaginar, claro que não vai ficar perfeito. Olha um bom exemplo. Sabe como um bom exemplo, cara? É vocês verem na entrevista que o Taika e a Tessa Thompson, né, que faz a Valkyria, fizeram pra Variety, onde eles analisavam uma cena do filme do Thor. E aí eles falavam, eles tiravam sarro de que nenhum dos personagens que estavam na cena parecia real. Nenhum deles parecia real. Então, tipo assim, é a prova viva, velho, de que o pessoal do CGI não tá tendo tempo de finalizar. Aí o povo vai lá e começa a reclamar. Ai, que eu não sei o que, que os filmes antigos da Marvel, eles conseguiam fazer efeitos incríveis. Vocês já tem noção, cara, de que a pós-produção de um filme naquela época era um tempo absurdo porque tava evoluindo a tecnologia, entendeu? E também porque a Disney não tava sob o comando da Marvel ainda. Então, tipo assim, cara, era outro nível, entendeu? A Marvel tinha tempo pra poder mandar os estúdios fazerem a produção certinha. Hoje em dia, a Disney vai lá e aperta mais ainda pra eles, entendeu? Então não tem o que fazer, no fim das contas. E assim, se a Marvel continuar nesse nível aí, entendeu? Se a Disney não desafogar um pouco a Marvel e a Marvel não poder desafogar também o pessoal dos efeitos especiais, a Marvel vai afundar, cara, no cinema. Por quê? Porque por mais que o Thor, o Moura e o Trovão, tenha feito bilheteria, tenha feito uma bilheteria muito alta pro primeiro final de semana dele, não vai subir daqui o tempo, velho. Por quê? Porque as criticas vão sair, o povo vai começar a falar, como eu tô falando aqui, e aí no fim das contas, o que acontece? O filme não vai nem chegar na metade do que devia, na verdade, devolver de retorno, entendeu? Então, tipo assim, cara, a Marvel tem que aprender, entendeu? A Disney tem que aprender a liberar um pouco mais a pressão da Marvel, pra Marvel poder liberar a pressão do pessoal que faz o CGI dos filmes, tá? Porque senão não vai dar desse jeito, cara. E também assim, eu já falei isso várias vezes lá, quando eu tava no cinema até, o CGI do Doutor Estranho, Multiverso de Loucura, e o CGI de Thor, Amor e Trovão, não estão legais, beleza? Tem muita cena lá que você olha só de cara e você repara, a pessoa tá num fundo verde, porque nem tomaram cuidado pra poder fazer uma maquiagem ou sei lá, colocar uma luz melhorzinha que disfarçasse que a pessoa não tava lá, ok? Então é isso, meu povo, desculpa, esse vídeo ficou longo demais, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui até o final. Por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações aqui, e não esquece muito o mais importante de tudo, que é me seguir nas redes sociales, beleza? No meu Instagram e no meu... No Instagram e no TikTok, beleza? Então eu vejo vocês no próximo vídeo, e, bom, me deixa nos comentários também o que você achou e o que você acha que poderiam ter colocado mesmo no filme, que ficaria legal também, ok? Eu quero muito ouvir a opinião de vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo, falou, valeu e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho